Opa, Henriquez aqui, como é que vocês estão? Vocês ficam bem? Enfim, eu vim aqui pra explicar um negócio antes de começar o vídeo, já que, tipo, se vocês estiverem percebendo que a minha voz ficou meio ruim nesse vídeo, é porque eu conheci algum problema, não foi no meu microfone, porque se fosse no meu microfone, eu ia pra entender, só foi nesse vídeo, e eu tô suspeitando que seja, na verdade, a entrada do meu microfone, eu acho que eu acertei demais e por isso que eu tenho alguns cheados, mas, tirando isso, tá tudo funcionando perfeitamente, eu até testei no microfone de novo e tava super normal, eu até consegui gravar um pouco, mas tirando isso, tá tudo de boa e curtei o vídeo. Fala pessoal, como vocês estão? E aí, eu tô de boa, tá ligado? Porque hoje a gente vai fazer um negócio um pouco mais diferente, diferente não, até porque já tem vídeo, eu tô copia do deck praticamente, eu tô zoando, mas enfim, hoje a gente vai fazer o que? Se inscrever no canal, é só se inscrever no canal, é só se inscrever, deixar o like, e compartilhar pros seus amigos, mas principalmente se inscreve e compartilha, tá ligado? É isso, então bora lá, eu já tô aqui preparado, tá ligado? Só pra fazer o recall, a gente vai usar a valinha de que lá, só por causa disso. Então é só cair aqui, no parque agradável, que é o lugar de joker, e em vez de eu me matar, ou fazer um play me matar, eu vou jogar um pouco só pra ver, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, gente, socorro! Olha só, mais carca aí, gado! Caramba! Spamer! Vou muito ruxar em você! Nossa! Macarão! Olha! Olha! Olha o cara, mano! Ele é... Olha o Renegade, o nome dele! Mano, o cara é muito bom! Pô, eu quero achar os psicofacas, agora só porque eu tô falando isso, os caras não vão vir. Hum! Olha o cara é rádio! Olha o cara é rádio! Que isso? 27! Nossa! O cara foi de base! Ah, eu vou ter que pegar essa nave, ó! É nervoso isso daqui, tá ligado? E olha lá! Tem um, tem um! Ah, eu esqueci que eu cobrou o gama de queda! Matei! 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 Boa! Agora que vem esses bagulhos, tem um cara ali! Eu sempre esqueci que é Kree, tá ligado? E eu pense que é solo, mas... Eu tô morto! Nossa! Eu acertei que nenhum... Nossa senhora! Ai! Deixa eu carregar! Calma! Meu Deus! Eu errei! Foi! Não! Não! Tudo! Calma! Deixa eu pegar essa Katika! Hum! Mas você não falou que eu vi a Katika aí? Calma! Eu odeio ela! Por isso que eu vou fazer uma alavanca, tá ligado? Sério? FOCA SE! É! 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 Pessoal da klycica! É! Ó! É! 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 Escreva! É! Pessoal biuau... Não maisutchap! Pessoal! Tyra! Ai tem que crまこんな bell Α! Essa нагrata aqui... Allâ... Evening! E aí o anônimo foi bem, vai spamando, 100, nossa deu 100, no coelhão, olha lá, e a valentinha vai morrer, o loucar também vai morrer, aí ó, vamos ver, agora eu quero ver doente e coisa, tá ligado, Nossa, eles ganharam, olha só, cara, os caras ganharam, ó, o psicopaco, a canga e as coisas, ó, é isso, tá ligado, os caras é muito psicopaco, então é isso pessoal, espero que tenham gostado, se gostou da Shuleta, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, mas principalmente se inscreve e compartilha, eu vou dizendo mais uma vez, e lembre, tá me apoiando pra caramba, tá ligado, então rumo aos 2 mil inscritos, então por favor, coloque, A hashtag HenriqueZ2K, porque aí vai ajudar a gente pra caramba, ok, então é isso pessoal, aquele abraço, falou Como vocês gostam de encher o meu saco E aí